Em geral, ir a cemitérios produz asco. Não são apenas um pouco sinistro, mas também tendem a evocar tragédia ou perda. Mas no meu caso, fui um local de reencontro e boas lembranças, até o que aconteceu comigo alguns meses atrás. Quando eu era pequena, eu tinha uma irmã mais velha e me dava muito bem com ela. Nós sempre brincavamos juntas e contávamos tudo uma a outra. É por isso que foi tão traumático quando a perdi. De repente, ela encontrou uma doença grave que não conseguiu curar. Foi questão de semanas. Eu não só tinha perdido minha minha irmã, mas também minha melhor amiga. E tive que começar uma nova vida no meio da minha infância. Me custou, mas consegui seguir adiante, mantendo a memória dela. Eu costumava visitar seu túmulo com frequência, limpá-lo e trazer flores para ela. Contava a ela como estava, coisas que nem contava para a nossa mãe. Às vezes, eu sentia como se ela me respondesse e eu estava feliz por eu estar seguindo em frente. À medida que envelheci e fazia novos amigos, parei de visitá-la com tanta frequência. Não é que eu tenha esquecido. Talvez eu tenha deixado de precisar dessas visitas. Eu simplesmente me lembrava dela de vez em quando com um sorriso. Ou a sentia me acompanhar em meus momentos importantes. Nos últimos anos, só assisti ao Dia dos Mortos, como manda a tradição. O tempo passou, me formei e fui para a faculdade, onde conheci o amor da minha vida. Uma das razões que eu escolhi é porque ele tem um caráter muito parecido com o da minha irmã. Eles se dariam muito bem. Somos felizes juntos. E há alguns meses engravidei. Ele cuidou muito bem de mim. Ele me levava às nuvens. E de resto, eu sempre tive minha mãe. Foi ela que ficou tão preocupada quando eu disse que ia visitar minha irmã, como todos os anos. Eu não sabia, mas existe uma superstição de que grávidas não devem pisar em cemitérios. Se o fizerem, seu bebê pode obter o que eles chamam de o frio dos mortos. Quando você tem contato próximo com o falecido, você pega um resfriado que é muito difícil de remover. Mesmo se você se vestir bem, e neste caso, você pode prejudicar o feto. Claro que eu não acreditava nessas superstições, nem ia deixar que me impedissem de visitar minha querida irmã. Não disse nada à minha mãe, e fiz questão de ir no último minuto antes que fechassem, para não esbarrar nela. E lá, fiquei sentada por um longo tempo, contando como estava ansiosa pelo meu primeiro filho. Fiquei tão animada que o tempo passou rápido para mim. E antes que eu percebesse, já estava escuro. Corri para a entrada, mas o portão já estava fechado. Obviamente, no meu estado, eu não podia tentar escalar. E então, fui dando voltas procurando o gerente. Enquanto tudo ficava mais sinistro, eu ficava cada vez mais nervosa. Comecei a me sentir mal, senti um frio que me penetrou até os ossos, embora estivesse bem vestida. Senti como minha cabeça estava girando e fiquei tonta. Eu tive que me apoiar em um túmulo, isso não me manteve em pé. Meu Deus, seria a verdade o frio dos mortos? Eu tinha que sair de lá. Tentei fazer outro esforço, mas acabei desmaiando. A última coisa de que me lembro é de uma luz se aproximando de mim e falando comigo com a voz da minha irmã. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Acordei horas depois em uma cama de hospital, completamente desnorteada. O médico me explicou que eu não deveria ter ido lá no meu estado, mas não pelo que a expressão dizia. A umidade das sepulturas e as flores murchas fazem com que os mosquitos abundem em lugares como este. Um deles me picou e me deu uma infecção estranha que me deixou subitamente hipotérmica. Poderia ter sido fatal para minha gravidez, mas felizmente o gerente me encontrou a tempo e me levou ao hospital. Ele disse que me encontrou graças à luz que eu carregava. Embora não me lembre de pegar meu telefone para me iluminar, eu quero pensar que era outra coisa. Havia outra pessoa lá que estava cuidando de nós. Obrigada, irmãzinha. Até o próximo vídeo!